O que é o saxofone Yamaha? Olá colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo Donizete. Estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar a vocês um dos saxofones que eu tenho à venda, que é o saxofone Yamaha modelo YAS-23. O objetivo desse vídeo é para mostrar a vocês a qualidade do instrumento e as condições do que ele se encontra e muito mais também a questão da sonoridade. Você vai saber um pouco mais de detalhes que, infelizmente, por fotos, descrições, acabam não sendo a mesma coisa. Vamos começar mostrando a questão do case, como vocês já podem visualizar na tela. O case não está tão bonito. Tem umas partes aqui, como posso mostrar para vocês agora, que já saiu esse filetinho, esse mesmo filetinho aqui, ele deveria ter aqui e caiu. Não está aqui comigo. Então o case vai seguir desta maneira. Mas uma parte legal, eu posso dizer que o estúdio é original. Vocês podem ver. Se você realmente está procurando um saxofone Yamaha, você vai ver que muitos deles têm esse mesmo case. Ele tem esse daqui, que eu acho que não é original. Pelo menos nos outros saxofones eu não vi essa parte aqui. Mas, enfim, a questão do case, ele está um pouquinho sujo. Isso aqui, eu vou passar um silicone até agora que eu percebi que eu deveria ter limpado. Mas, enfim, isso aqui sai tudo, essas manchas, está vendo? Passando a mão aqui, está limpando. E eu quero mostrar para vocês isso aqui. Ele tem um pouquinho de sinais, um pouquinho não, um considerável sinal de uso. O instrumento aqui, eu creio que foi fabricado na década de 80. Então, o instrumento que tem aproximadamente seus 29 anos, está aqui ainda, em boas condições, diga-se de passagem. Este é o saxofone. Eu vou mostrar um pouco com calma para vocês. Eu vou colocar a câmera no pedestal e vou mostrando detalhes a detalhes para você ter uma noção. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar pelo tudel. Olha só o tudel desse instrumento. Pode ver que ele tem alguns sinais aqui, já de descascado, né? Que é um sinal aqui que realmente é inevitável, saxofones um pouco mais antigos, tá? Aqui tem um assadinho. Curtiça portuguesa, está beleza, está legal. Aqui também está em boas condições. E vem aqui o logotipo Yamaha. Não sei se vocês podem ver aqui, logotipo Yamaha. Certo? Vamos lá, esse aqui é o tudel. Certo? Vamos lá pelo corpo, pelo instrumento. Ah, ele vem com uma boquilha. Não sei se vai focalizar totalmente, mas... A marca Eudine Rousseau. Me parece que é uma abertura fechada. Está vendo? Tem uma paleta aqui. Eu estou com um cara que é uma boquilha fechada. Certo? Não tem cobre-boquilha, como vocês podem ver. Tem abraçadeira, mas não cobre-boquilha. Agora vem a parte do instrumento em si. Tá? Vocês podem ver aqui os sinais, esses sinais da pintura dele que acaba saindo com o tempo. Tá? E as chaves, o níquel, está vendo? Essas chaves aqui que ficam em constante. O cara está tocando aqui. A mão do cara está aqui em constante contato. Acabou descascando o níquel. Tá? Como vocês podem ver. Aqui também. Ok? E o que mais? De resto, o níquel está bem conservado. Olha aqui. Certo? E aqui, esses lascadinhos aqui da pintura, vai praticamente em todo o corpo. Aqui, tem alguns sinais de batidinhas aqui, tá vendo? Aqui, aqui embaixo. Tá? Aqui, um aspecto maior para vocês. Dá uma olhadinha. Aqui, está falando aqui no modelo. YS23. Número de série. 092-572-A. Ok? Logo tipo Yamaha. Certo? Sapatilhas. Estão até que boas. Eu posso falar que deve estar na base de 60% a 70% da vida útil. Está vendo? E essas aqui são as chaves que... Durabilidade da sapatinha. São maiores, né? Você pode ver que ela está bem hidratadinha. Tá? Eu acho que... Ela tem uns 4, 5 anos de vida útil. Tem gente que usa sapatilhas durante 15 anos. Então, eu creio que ela ainda está quase na metade da vida útil. Tá? Aqui a sapatilha está aqui da parte de cima. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Estão legais. Todas, todas as sapatilhas estão bacanas. Tá? Aqui também tem essas... Aqui também o cara vai pendurar aqui a correia. Acaba arriscando muito o corpo do instrumento. Mas, enfim. Vou falar para vocês. Esse saxofone aqui realmente é para quem não está ligando muito por estética. O cara está procurando um sax Yamaha. Tá? Que não custa tão caro. E tem uma qualidade boa de som. Que esse aqui tem. Mecânica. Ó. E eu vou usar a minha boquilha. Que ela já está aqui montadinha. Tá? Para mostrar um somzinho a vocês. Deixa eu arrumar aqui o que eu der. Minha paleta. Então, somzinho. Minha paleta. 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 Vamos dar uma arrumadinha aqui no Tudel, que até ontem toquei com o instrumento, os graves estavam pegando uma facilidade imensa. E normalmente aqui no Tudel, essa chavinha tem que estar com uma pressão boa, senão não pega os graves. Vou tentar agora. Percebeu? Vou pegar a nota mais grave, vamos lá. Não sou saxofonista, tenho apenas uma noção. Não tenho prática, meu negócio mesmo é clarone e olha lá que sou ruimzinho ainda com clarone. Tá? Repito, instrumento para quem não liga para a estética. Tá? E eu, se me disseram, tava pensando muito bem e talvez levar esse instrumento aqui para desplacar, tá? Desplacar o corpo, polimento das chaves e no sapatiramento dar uma revisãozinha, eu posso vender esse saxofone aqui por R$ 1.900 ou R$ 2.000 facinho. Mas não, decidi realmente deixar do jeito que tá para você, realmente que tá procurando um saxofone barato para tá comprando, tá? Esse instrumento eu parcelo, tá? No cheque, desde que você me providencie metade do valor e o restante em duas vezes, tá? O cheque tem que estar em seu nome, o nome da sua esposa ou esposo, né? De algum membro da família, tá? E eu vou fazer uma pequena consulta para ver se não tem nenhum tipo de restrição, tá? E também existe o mercado pago e o pago seguro. Aí dá para parcelar e até, se não me engano, 12 vezes, acho que vai dar 12 vezes R$ 150 reais esse saxofone, pô. Que negócio, você vai comprar um saxofone chinês, que a qualidade não chega próximo a esse daqui, você vai pagar mais ou menos isso. Então, quer dizer, vale muito mais comprar um Yamaha. Na hora da venda, você fala, é um Yamaha? Tem diferença sim, tá? E o chinês, infelizmente, já não tem tanto essa questão de reputação, o preço deprecia muito. Mas tá aqui. Acho que já falei de mais 10 minutos já de vídeo, mas espero que eu tenha ajudado vocês, tá? E claro, se tiver alguma dúvida, meu telefone está a todo momento nesse vídeo, entre em contato comigo, venha conhecer o instrumento pessoalmente, tá? Se você não está aqui em São Paulo, quer comprar o instrumento, não tem problema. Entre em contato comigo, se tiver alguma forma para você ter uma confiança, uma segurança na minha pessoa, para a gente estar enviando o instrumento para você. Tá bom? Valeu, muito obrigado e boas compras! Tchau! 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 Tchau!